Pessoal, quem aqui nunca assim sujou a mão ou o rosto ou qualquer parte do corpo com tinta de cabelo, nó de pintar o cabelo e vocês sabem que é uma tinta muito difícil de soltar, que é que ele demora a soltar e hoje eu vou trazer um truque pra vocês aqui, uma solução muito simples e fácil de fazer pessoal que vai resolver o problema vocês vão precisar simplesmente de creme dental, água, isso aqui é um burretadorzinho de água e uma buchinha de algodão aqui ó, eu sujei proposital aqui, com tinta de cabelo, eu pintei mesmo, por querer, pra poder fazer o teste pra vocês e esse negócio é difícil de soltar pessoal vocês vão pegar um pouquinho de tinta de cabelo, um pouquinho de creme dental e vão passar em cima passar em cima, movimentos circulares assim ó aí vocês vão passar em cima pode passar, pode ser qualquer creme dental pessoal creme dental, se for daquele branquinho é melhor ainda esse aqui não é branquinho não, que ele tem uns negocinho verde, azul no meio, mas tudo é creme dental vocês vão simplesmente passar em movimentos circulares assim ó aí vocês passam em movimentos circulares mais ou menos assim, um minuto circulando mais ou menos assim vai impregnar bem, uns 30 segundos, um minuto, depende do grau que está a mancha de tinta também né pessoal aí vocês vão circular bem assim ó movimentos circulares, você vai para um lado, depois vocês vão para o outro assim ó e vão solucionar o problema aí aqui pessoal, o que vocês fazem? vocês pegam essa buchinha, dá uma umedecida nela com água uma boa umedecida nela e passa por cima pessoal, ó ó ó ó tá vendo? ó tá vendo? aí se caso ficasse um pouquinho suja, vocês fazem o processo de novo aqui já nem precisa, aqui já limpou, ó ficou tudo na buchinha, ó sujeira, ficou tudo na buchinha, tá vendo pessoal? uma coisa simples e que acaba com aquele problema ó, sujei de tinta e agora é o que eu vou tirar isso? ele lava, esfrega, 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 quase arranca a pele, o treino solta, nem pro caramba e uma dica simples dessa creme dental água e uma buchinha de algodão pra limpar olha só, mas ficou ó tá vendo? ficou limpinha essa manchinha aqui pessoal, é um acidente que eu tive isso aqui não tem nada a ver com tinta aqui é uma cicatriz que ficou, porque a tinta passei aqui ó soltou tudo certinho valeu pessoal, gostaram da dica? compartilha aí, dá uma força aí valeu, até o próximo vídeo